Olá, estamos de volta em mais um encontro virtual com o mundo da matemática. Hoje nós vamos fazer um exercíciozinho que envolve valores, só que diferente da aula passada, nós vamos trabalhar com cédulas e não com moeiras. Mas antes, vamos aos nossos combinados? Para a aula de hoje você vai precisar do seu livro de matemática, lápis e borracha. Vou repetir novamente, livro de matemática, lápis e borracha. Antes de iniciar nossa aula, vamos fazer uma coisa que já tem muito tempo que a gente não faz aqui? Vamos lá? É cantar agradecendo a Deus pelo nosso tom de vida, pela nossa saúde, por quem nós somos. Vamos lá? Estão lembrados daquela nossa musiquinha que fala sobre o coração? Então, eu vou começar a cantar e aí vocês recordam e me acompanham, tá certo? Vou pintar meu coração bem aqui nesse papel Vou pintar meu coração bem aqui nesse papel E vou dar meu coração para o meu papai do céu E vai ter festa de amor e vai ter festa de paz Porque Jesus nunca mais vai deixar meu coração E vai ter festa de amor e vai ter festa de paz Porque Jesus nunca mais vai deixar meu coração Vamos todo mundo junto agora? Vou pintar meu coração bem aqui nesse papel Vou pintar meu coração bem aqui nesse papel E vou dar meu coração para o meu papai do céu E vai ter festa de amor e vai ter festa de paz Porque Jesus nunca mais vai deixar meu coração E vai ter festa de amor e vai ter festa de paz Porque Jesus nunca mais vai deixar meu coração Agora vamos começar a nossa aula? Então, vamos lá! Eu disse que nós vamos fazer o que? Exercício, não é isso? Eu daqui, vocês daí Mas envolvem o que? Valores, não é isso? Que a gente está vendo, já tem algumas aulinhas Só que relacionado a cédulas Então, vejam só Primeiro nós temos um probleminha Escutem Beto quer comprar uma bola Isso mesmo Beto quer comprar uma bola Porque Beto quer comprar uma bola que custa dez reais Mas, olha quanto custa a bola do Beto Dez reais Ele tem cinco reais Quanto falta para ele comprar essa bola? Olha lá Ele quer comprar uma bola que custa dez Mas ele só tem cinco Quanto falta? Como é que eu sei agora? Isso mesmo É só eu tirar Olha lá Dez menos cinco Eu tenho dez Tiro cinco Ficou quanto? Cinco Então, quanto é que falta para Beto? Cinco reais Muito bem Olha lá R É cifrão Cinco Falta cinco reais para Beto comprar a bola Cinco mais cinco, quanto é? Dez Muito bem Cinco mais cinco, dez Que é o valor da bola Vamos à próxima? Essa foi bem fácil Só foi a gente pegar o valor da bola Diminuir pela quantidade de dinheiro Que Beto já tinha E a gente descobriu quanto faltava Quanto tenho em cada grupo? Olha lá Agora eu quero saber Quanto eu tenho em cada grupinho desse daqui Aqui Estão representando as células De dez Cinco Vinte Primeiro grupo Segundo grupo Terceiro grupo Quanto eu tenho em cada um? Vamos fazer a soma? Então, vamos lá Nesse primeiro grupo eu tenho dez reais Mais dez reais Quanto eu tenho? Vinte reais Muito bem Vamos ao próximo Nesse grupo eu tenho dez E cinco Quanto eu tenho? Olha lá Dez mais cinco Quinze Muito bem Então, eu tenho quinze reais Quinze reais Quinze reais Aqui eu tenho vinte E dez Mais dez Quanto eu tenho? Muito bem Muito bem Muito bem Eu tenho Trinta reais Trinta reais Trinta reais Pronto, olha lá Foi fácil, fácil Eu descobri quanto eu tinha de valor em cada grupo No primeiro eu tinha dez mais dez Vinte Depois eu tinha quanto? Dez mais cinco Quinze No terceiro Vinte mais dez Trinta Lembrem que Falando nisso Que Cada Numerozinho desse Se dentro desses retângulos estarem representando uma célula em real Olha lá Aqui eu tenho uma célula em real Outra célula, outra célula E mais outras células em real Vou frisar mais uma vez Cada vez que aparecer um retângulo desse com o número dentro Está representando uma célula no valor numérico que está ali escrito Vamos abaixo? Vamos lá Circule o grupo que representa vinte reais Vamos lá Cada retângulo representa uma célula em real no valor do número que está dentro Cinco mais cinco dá quanto? Dez mais cinco Quinze, muito bem Então aqui eu tenho quinze reais Quanto é o valor que eu quero? Vinte Então ali não pode, não é isso? Vamos pro próximo Aqui tem quanto? Dez reais E aqui? Cinco Então dez mais cinco Quinze, muito bem Mais cinco Vinte, muito bem Então, ó Aqui eu tenho quinze reais Aqui eu tenho vinte reais Qual dos dois grupos representa o valor que eu preciso? Que é vinte? O primeiro ou o segundo? Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem O segundo? Então é ele que eu vou circular Ele está representando vinte reais, olha lá Dez mais cinco, quinze mais dez, vinte reais Reais Então, ó Vamos repassar aqui Para que todo mundo compreenda Vamos lá O primeiro era um problema Dizia que Beto quer comprar uma bola que custa dez reais Ele tem cinco Quanto falta? Então, a gente fez o que? Diminuiu Dez menos cinco Que deu quanto? Cinco Muito bem Dez menos cinco Cinco Então, Beto faltava quanto? Beto faltava cinco Se eu quiser se armar essa continha aqui com os valores em real Era simples também, olha lá Dez, vírgula, zero, zero Aí eu ia fazer o que? Colocar vírgula abaixo de vírgula E o cinco E aí eu ia fazer Dez menos cinco 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 reais O valor que falta lá pra Beto E aqui, ele pediu pra mim fazer o que? Pediu pra que Eu descobrisse quanto tinha em cada grupo Eu sei que aqui, ó Os retângulos com os números dentro Representam as cédulas nesses valores Então, dez mais dez Vinte Dez mais cinco Quinze Vinte mais dez Trinta E o outro, ele pediu para que eu fizesse o que? Circulasse o grupo que representava vinte Que foi o nosso último grupo Dez mais cinco Quinze Mais cinco Vinte Agora, vamos ao nosso desafio de hoje? Então, vamos lá Livro de matemática em mãos Abro na página cem Página cem E vocês irão responder A questão número seis Quanto eu tenho? Olha lá Some os valores E coloque aqui embaixo Quantos reais Você tem Página cem Questão número seis Não entendeu alguma coisa? A sua professora Está à disposição Para tirar a sua Dúvida Você pode fazer uma ligação Você pode fazer uma videochamada Ou você pode simplesmente mandar Uma mensagem para ela Pedindo para tirar a dúvida Tá certo? Então, ó Não guarda dúvida Tira com a sua professora Beijos Até o nosso próximo encontro virtual Estou acompanhando a atividade de vocês Tá certo? Tchau Tchau